E essa nova onda Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado E essa nova onda faz tolar nos paredão E oito e droga pode me escutar essa pressão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado E vem novinha, desce, balança a raba Ao som desse swing, ao som dessa pancada Rebola essa raba em frente ao paredão De shortinho curto, chama a minha atenção E vem novinha, desce, balança a raba Ao som desse swing, ao som da pegada Rebola essa raba em frente ao paredão De shortinho curto, chama a minha atenção E essa nova onda faz tolar nos paredão E essa nova onda faz tolar nos paredão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado E essa nova onda faz tolar nos paredão E oito e droga pode me escutar essa pressão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado E vem novinha, desce, balança a raba Ao som desse swing, ao som dessa pancada Rebola essa raba em frente ao paredão De shortinho curto, chama a minha atenção E vem novinha, desce, balança a raba Ao som desse swing, ao som dessa pancada Rebola essa raba em frente ao paredão De shortinho curto, chama a minha atenção E vem novinha, desce, balaça raba Ao som desse swing, ao som dessa pancada Rebola essa raba em frente ao paredão De shortinho curto chama a minha atenção E vem novinha, desce, balaça raba Ao som desse swing, ao som dessa pancada Rebola essa raba em frente ao paredão De shortinho curto chama a minha atenção M rebels inferenciado Pra bater nos paredão Respeita a firma Chama no piseiro César Souza, Gustavo do Acordeão, papai Oh baby Eu sentado, tá no meu conversor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo Com óleo amanhoso Pedido pra mim Dá pra pá na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Vai! É pra jogar, vamos morrer É pra jogar, vamos morrer Oh baby Você tá criado, tá no meu conversor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Vem nos diferenciar do que é sucesso Bora garoto Vem nos diferenciar do que é sucesso Viseiro do amor Me entreguei pra que não merecia Fazia de tudo e você não viu Tu só brincou com meu pobre coração Eu fazia de tudo pra te ter aqui Você só esnobou, fez o em mim Agora superei e você corre atrás Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já gostei de você Mas hoje tanto faz Joga pra cima, vai Viseiro do amor Me entreguei pra que não merecia Fazia de tudo e você não via Tu só brincou com meu pobre coração Tu só brincou com meu pobre coração Eu fazia de tudo pra te ter aqui Você só esnobou, fez o em mim Agora superei e você corre atrás Já te esqueci, bebê Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Vai, me deixe em paz Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já gostei de você Mas hoje tanto faz Se é pra falar de amor A gente faz Viseiro do amor Pra apaixonar os corações Lê, 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 lê Só te esqueci, bebê Já te esqueci, bebê É, se é a Sôza, Gustavo da Peleão Olha o que zéu Tô me acabando de beber Olha a sua foto em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá, com as amiguinhas Botando pra adorar Já de shortinho curto É sento até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade doi, saudade doi, Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi, Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi, Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi, Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Tô me acabando de beber, olhando sua foto em tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá, mas amiguinha, botando pra adorar Tanto em shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Dá uma chance pra nós, mulher, vai! Avisa que o C.S. tá on Vai, vai, vai E essa é nossa César Souza, Gustavo da Cordeola No fim de semana sou muito disputado Dês contatinhos me querendo do seu lado Ô mesa aí chegou, acho que é da Joana Vou me chamando pra sua cama Pera aí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar Ô pera aí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas estão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas estão querendo ter Se eu sou gostoso e todas estão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas estão querendo ter No fim de semana sou muito disputado Dês contatinhos me querendo do seu lado Dês contatinhos me querendo do seu lado O mensagem chegou, acho que é da Joana Vou me chamando pra sua cama E pera aí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar Ô pera aí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar E eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas estão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas estão querendo ter É os inferenciados Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero Não te quero E me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Essa é a dançada falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me pediu E você só me usou Não, eu não consigo acreditar E você só me adeus Essa é pra apaixonar os orações Bota pra apaixonar, Gustavinho Repertório novo, César Souza, Gustavo do Acordeon E essa é nossa Vem comigo assim, ó Pensava que eu ia chorar, pensava que eu ia sofrer Depois que eu deixei você E medida começou a chamar minha atenção Nessa conversa a moça não caiu mais não Pensava que eu ia chorar, pensava que eu ia sofrer Depois que eu deixei você E medida começou a chamar minha atenção Nessa conversa a moça não caiu mais não Já te substituí, faz tempo que te esqueci Entregava meu amor, você pisava em mim Agora eu tô solteiro, tô pronto por desmater Pode vir morena loura que agora tá sem jeito Já te substituí, faz tempo que te esqueci Entregava meu amor, você pisava em mim Agora eu tô solteiro, tô pronto por desmater Pode vir morena loura que agora tá sem jeito Pode vir morena loura que agora tá sem jeito Depois que eu deixei você Eu deixei você e medida começou a chamar minha atenção Nessa conversa a moça não caiu mais não Já te substituí, faz tempo que te esqueci Entregava meu amor, você pisava em mim Agora eu tô solteiro, tô pronto por desmater Pode vir morena loura que agora tá sem jeito Agora eu tô solteiro, tô pronto por desmater Pode vir morena loura que agora tá sem jeito Agora eu tô solteiro, tô pronto por desmater Pode vir morena loura que agora tá sem jeito Repressão meu filho Desmater o sol pra chegar Bora garoto César Souza, Gustavo do Acordeon Repertório novo Primeira metade suas amantes Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Cê tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscar Como se duas facas se riscassem procurando o troco São dois corações Disputando quem é o mais bom Se é pra falar de amor A gente fala César Souza, Gustavo do Acordeon 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 E hoje é sexta-feira eu vou ligar o paredão Chama a mulherada pra curtir no meu carrão Vamos pra vaquejada e hoje vai rolar virote Piseira e vaquejada, comigo ninguém pode Vaqueiro desejado, vaqueiro desmatelado Pega a mulher e derruba gado Vamos pra vaquejada, derruba o gol no chão Bota o meu piseiro pra estourar nos paridão E chama no piseiro, e chama, chama no piseiro Hoje vai dar virote na fazenda do vaqueiro Chama no piseiro e a galera endoidou Desce mais um angelado, CS chegou Chama no piseiro e chama, chama no piseiro Hoje vai dar virote na fazenda do vaqueiro Chama no piseiro e a galera endoidou Desce mais um angelado, CS chegou Sucesso! E hoje é sexta-feira, eu vou ligar o paredão Chama a mulherada pra curtir no meu carrão Vamos pra vaquejada e hoje vai rolar virote Piseira e vaquejada, comigo ninguém pode Vaqueiro desejado, vaqueiro desmatelado Pega a mulher e derruba gado Vamos pra vaquejada, derruba o gol no chão Bota o meu piseiro pra estourar nos paredão E chama no piseiro e chama, chama no piseiro Hoje vai dar virote na fazenda do vaqueiro Chama no piseiro e a galera endoidou Desce mais um angelado, CS chegou Chama no piseiro e chama, chama no piseiro Chama no piseiro e a galera endoidou Desce mais um angelado, CS chegou Chama no piseiro e chama, chama no piseiro Hoje vai dar virote na fazenda do vaqueiro Chama no piseiro e a galera endoidou Desce mais um angelado, CS chegou Chama no piseiro e chama, chama no piseiro Hoje vai dar virote na fazenda do vaqueiro Chama no piseiro e a galera endoidou Desce mais um angelado, CS chegou Chama no piseiro e chama, chama no piseiro Esse é o diferenciado, velho Oh, sucesso Chama no piseiro e chama, chama no piseiro Chama no piseiro e chama, chama no piseiro Chama no piseiro e chama, chama no piseiro O telefone chama mas não quer me atender O que houve com você Desconfio que você está com outra pessoa Esqueceu que eu te amo demais Eu que sempre acreditei nas suas juras de amor De repente você some, não atende o telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas passam, sofro Quero ouvir você falar Mas tem o silêncio do pequeno celular E as horas passam, quero ouvir você falar Mas tem o silêncio do pequeno celular Será que esqueceu de mim Nas noites que me dei a você Enquanto as horas passam, sofro Quero ouvir você falar Mas tem o silêncio do pequeno celular E as horas passam, quero ouvir você falar Mas tem o silêncio do pequeno celular É 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 o silêncio do pequeno celular E as horas passam, quero ouvir você falar Mas tem o silêncio do pequeno celular Mas tem o silêncio do pequeno celular Será que esqueceu de mim Nas noites que me dei a você Enquanto as horas passam, sofro Quero ouvir você falar Mas tem o silêncio do pequeno celular Mas tem o silêncio do pequeno celular E as horas passam, quero ouvir você falar Mas tem o silêncio do pequeno celular Bora garoto! Vemos diferenciado É sucesso, é diferente, velho Vem assim ó Vem assim ó Pra apaixonar, pra apaixonar Falava de amor e eu acreditava Não me entregava em só juras de amor E tudo não passava de prazer na cama E foi aí que o jogo me mudou Tentou me enganar, pensou em me iludir Mas o jogo do amor é isso aí Tentou passar a perna e tá pagando o preço Corre atrás de mim, só ganha é meu desprezo Alcoolizei o coração, escolhi a vaquejada O vaqueiro tá na peste pra pegar a mulherada Alcoolizei o coração, escolhi a vaquejada E o vaqueiro tá na peste pra pegar a mulherada Bora garoto! É o diferencial Joga pra cima e beija, ladrão Rolava de amor e eu acreditava Não me entregava em só juras de amor E tudo não passava de prazer na cama E foi aí que o jogo me mudou Tentou me enganar, pensou em me iludir Mas o jogo do amor é isso aí Tentou passar a perna e tá pagando o preço Corre atrás de mim, só ganha é meu desprezo Alcoolizei o coração, escolhi a vaquejada O vaqueiro tá na peste pra pegar a mulherada É pra bebeda Manda a tampa e manda boa, meu raqueiro Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Que destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa da minha casa Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Avisa que o Cesta Ô meu garoto Pra tocar no paredão Vai, vai, vai Tá revirando as minhas coisas Passando no meu celular Ligada em quem tô lidando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Tua puta saudade de você maluca De você julgando a minha conduta Toma cuidado com o que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado com o que você escuta Eu tô com a puta É César Souza, Gustavo da Cordeão, papai É repertório novo, meu vaqueiro VH Estúdio, o estúdio dos artistas Anselmo Cedes, o Morel de São Paulo Tá revirando as minhas coisas Passando no meu celular Ligada em quem tô lidando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Tua puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado com o que você escuta Eu tô com a puta Tua puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado com o que você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado com o que você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado com o que você escuta Eu tô com a puta Entra aqui aos inferenciados Pra tocar no paredão Vai É pra tocar no paredão Vai Você não fica longe de você Sabe que eu faço de tudo pra te ver Eu tô na sua bebê Ninguém sabe fazer O que a gente faz na cama Romance com sacanagem É visão nível rádio Eu morro de saudade Quando vem por cima Tu dá aula Começou e não acaba Não consegue mais parar Parar Ô Bruninha Ô ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha E eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Ô Bruninha E ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha E eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Vai É o diferenciado César Souza Gustavo Marcelo Cedês Morel de São Paulo Eu não consigo ficar longe de você Quando a gente não tá junto Pra ir na bebê Sabe que eu faço de tudo pra te ver Eu tô na sua bebê Ninguém sabe fazer O que a gente faz na cama Romance com sacanagem É tesão no teu rádio Eu morro de saudade Quando vem por cima Tu dá aula Começou e não acaba Não consegue mais parar Parar Ô Bruninha Ô ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha E eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Ô Bruninha E ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha E eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Joga pra cima e beijar ladrão Repertório novo Vem com César Souza Gustavo do Acordeão É mais ou menos assim Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Quem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Bora garoto, vem nos diferenciar do que é sucesso Vai Anselmo Cedes, o Morel de São Paulo Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, quem não me sou eu? Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Hey, hey, hey Oh, finzeiro apaixonado Volta sentimento É, perfora o novo Vem comigo assim, ó Você só me procura quando está carente Só me liga quando seu voz não atende Tá com vontade, vontade de querer Qual o problema que seu atual não pode resolver Será que é cama, é beijo, um abraço Um desabafo que ele não quis saber Agora quem poderá te defender O seu supereis, supereis, supereis Chega voando e resolve todos os problemas e veja O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas e quantas vezes eu te salvei Seu supereis, supereis, supereis Chega voando e resolve todos os problemas e veja O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas e quantas vezes eu te salvei Você só me procura quando está carente Só me liga quando seu voz não atende Tá com vontade, vontade de querer Qual o problema que seu atual não pode resolver Será que é cama, é beijo, um abraço Um desabafo que ele não quis saber Agora quem poderá te defender O seu supereis, supereis, supereis Chega voando e resolve todos os problemas e veja O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas e quantas vezes eu te salvei O seu supereis, supereis, supereis Chega voando e resolve todos os problemas e veja O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas e quantas vezes eu te salvei O sentimento É o diferenciado mais apaixonado que eu nunca Sucesso Vem com o CSCO O Sique Militão da Roça Chapéu de Palivota Me assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex E ainda tava ajudando aí Mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração É César Sousa e Gustavo do Acordeon É pra bater no paridão Eu sei que meu jeitão da roça Seu chapéu de Palivota Me assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex E ainda tava ajudando aí Mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Deixa que o CS sabe cuidar de seu coração Vamos lá É César Souza, Gustavo do Acordeon Pra apaixonar os corações do meu Brasil Como é que pode, porra, no amor eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Eu acho que nesse mundo, ser certo tá sempre errado É foda a gente amar sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Por que deixou me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor e não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor e não me quer mais Eu fiz erro do amor Repertório novo Vem comigo assim ó Como é que pode, porra, no amor eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Eu acho que nesse mundo, ser certo tá sempre errado É foda a gente amar sem ser amado Não quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Por que deixou me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor e não me quer mais Me diz como é que faz 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 Se ontem a gente fez amor e não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor, hoje não me quer mais Me diz como é que faz Ó vendo aí ela já tá falando Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa balada e os amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É os diferenciado É diferente Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e os amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Se é sucesso, a gente toca César Sousa, Gustavo Acordão Tamo vai Como é que tu me apareces do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de isso de novo acontecer Peraí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou E não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou E não me chama não, senão eu vou Puxa o fôlego, chave do acordeão É pra tocar no caridão Como é que tu me apareces do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de isso de novo acontecer Peraí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor, não me chama não senão eu vou E não me chama não senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor, não me chama não senão eu vou E não me chama não senão eu vou Não me chama não senão eu vou mulher Diz Mateus, o sol preste é grande Partiu Vem com o CS Show Ha 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 Becerra Souza, Gustavo da Cordão Pra bater no paredão, assim ó Bora garoto Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendendo te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendendo te fez sofrer Entendendo te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Esse é os diferenciais É diferente Fora, fora, fora Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor E alguém disse Quando sempre comigo Falava salveiro Fui amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Reimplorar Se foi porque quis E tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Essa é pra apaixonar os corações Oh, sentimento Avisa que o Cesta é o meu vaqueiro Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta A ferida meio aberta A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor E alguém disse Quando sempre comigo Falava salveiro Fui amor Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra vez Já era tarde Reimplorar Se foi porque quis E tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Bora garoto É pra apaixonar Bello Se inscreva no canal Se inscreva no canal